Entramos em outubro e eis que diz a palavra do Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para que eu possa unir a minha fé com a sua fé e nós declararmos juntos. Que outubro será um mês de providência, um mês de provisão, um mês de milagre, um mês de cura. Um mês onde Deus irá colocar em você, no seu caminho, conexões poderosas que te conduzirão ao caminho de sucesso, de paz e de prosperidade. E não se esqueça que o maior milagre o Senhor já fez por nós, que foi se entregar na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, vida, vida e abundância. Assim diz a palavra do Senhor. Tome posse da sua vitória e não se esqueça que em Cristo você é mais que vencedor. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.